Dudu Peggy Fruity Peggy Glace, olha onde mamãe comprou sua cenoura Oxê, ela sumiu Ela também Ele também Agora é sua vez Vem, vamos ver se funciona com você Sim, a mágica não funcionou com você Glace, olha eu tenho um balão Deixa eu ver Você tinha um balão Oh não Dudu Peggy Fruity Peggy Oh Olha eu tenho um balão Obrigado.